Então, queridos companheiros de Ideal Espírita Cristão, é com muita alegria que nós saudamos a todos aqui presentes nos dois planos da vida, agradecendo primeiramente a Deus, que é o nosso Criador, a Jesus, o Cristo de Deus, nosso Mestre e Irmão Maior, aos trabalhadores da Casa de Glacos, nos dois planos, os seus dirigentes espirituais, o dirigente desta reunião. Então, nossa saudação fraterna e nossa gratidão a todos pela oportunidade de estarmos aqui em nome de Jesus, irmanados num sentimento de fraternidade e na busca sincera e legítima pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, na busca do nosso aperfeiçoamento. E hoje nós teremos a oportunidade de falar um pouquinho sobre o tema da autocura. Mas antes de falarmos sobre a autocura, é preciso que nós contextualizemos esse tema para que a gente possa aprofundar nas reflexões em torno dele. E a primeira coisa que nós temos que compreender é como que o pensamento humano, o conhecimento humano em torno daquilo que nós somos foi se desenvolvendo, foi se desvelando para a humanidade. E para isso, grandes missionários, particularmente no campo da medicina, trouxeram as suas valorosas contribuições para o entendimento daquilo que somos. Como seria mais fácil e de se esperar, essas percrições, essas pesquisas, avançaram primeiramente no terreno da matéria, no terreno da fisicalidade. Então nós vamos encontrar conversalhos, por exemplo, os primeiros estudos mais aprofundados da anatomia humana. Vichov vai desvendar para nós o mundo celular, das células que compõem os tecidos e os órgãos do nosso corpo. Facilitado o seu trabalho por Huck, que traz o microscópio óptico para que ele pudesse, então, devassar o infinitamente pequeno. E assim, tantos outros, aproveitando-se desses estudos da anatomia e também da citologia, avançam também pelo terreno da fisiologia. E nós vamos encontrar, então, Harvard descrevendo a circulação, malpige, as células renais e a filtragem, o funcionamento dos rins. e tantos outros que nós aqui podemos esquecer neste instante, mas que trouxeram a sua valorosa contribuição. Não bastasse o conhecimento da fisiologia, da anatomia, da citologia, eles também procuraram desvendar os porquês do adoecimento humano. Então, nós vamos ver também o estudo da microbiologia, com o Pasteur, com o Koch descrevendo o bacilo da tuberculose, e também daqueles que, em reconhecendo o papel dessas bactérias, desses vírus, desses micro-organismos, patógenos, que eles começavam a associar ao desenvolvimento de determinadas doenças, nós vamos também ter aqueles pesquisadores que começam a se debruçar sobre a cura ou sobre a prevenção das mesmas. E não podemos, então, esquecer dos trabalhos de gênero no desenvolvimento das vacinas, começando pela varíola, e de Fleming nos seus estudos de laboratório, que acidentalmente descobre a penicilina, para, então, trazer ao homem o alento do advento da antibiótico-terapia para tratar as enfermidades infecciosas. O desenvolvimento da cirurgia, que ganha grande avanço com a anestesia e também com a asepsia, com Samuel Weiss, e tantos outros que contribuíram para que a medicina avançasse e a gente pudesse, então, hoje, usufruir desses avanços na busca do bem-estar de todos nós. Mais recentemente, Crick, Watson, escrevendo os filamentos de DNA, devassam para nós também as possibilidades da genética, da hereditariedade, descrevendo como que elas influenciam nas nossas características físicas, nas nossas características biológicas, e como também podem estar associadas a determinadas patologias congênitas que caracterizam o sofrimento humano. Mas, diante de tudo isso, e de tantos outros, como o casal Currie que traz a radioatividade, depois William Crookes trazendo os raios-x, permitindo, por exemplo, os exames de imagem, e tantos outros avanços dentro do diagnóstico e da terapêutica, da medicina moderna, nós poderíamos pressupor, com tudo isso, que esses avanços trariam para nós possibilidades reais de cura e de bem-estar. Mas, nem sempre é isso que acontece. E a pergunta que nós fazemos é por que, diante de tantos conhecimentos, de tantos avanços da medicina, nos diversos campos da biologia, e também da psicologia moderna, por que o homem ainda não alcançou um nível de saúde e de bem-estar satisfatórios? Por que que, quando nós olhamos para a humanidade do século XXI, nós observamos tantas epidemias, nos mais diversos níveis, tanto das epidemias dos vírus, como nós sofremos muito recentemente a pandemia do coronavírus, por mais de dois anos, afetando profundamente o estilo de vida da nossa sociedade, mas também as epidemias ou as endemias, se a gente podemos assim nos expressar, de depressão, que acometem milhões e milhões de pessoas no mundo, as doenças crônicas que ainda carecem de cura, como a hipertensão, o diabetes, embora elas tenham tratamentos, mas o ser humano ainda não foi capaz de curá-las, sem falar nos cânceres que atormentam médicos e pacientes nessas últimas décadas, porque cada vez nós temos um diagnóstico maior dessas doenças. Então, o que acontece? Que, a despeito desses avanços, a medicina não consegue curar as nossas doenças, curar as nossas dores, mas, às vezes, estão somente a amenizá-las, trazer algum alívio, ainda que transitório. É porque existe um outro lado da equação que foi relegado, foi esquecido, muitas vezes propositadamente, por interesses exclusos, financeiros, de poder, de dominação, e negaram a realidade da alma, a realidade do espírito. Desconsideraram que o ser humano era mais do que puramente matéria, mais do que um aglomerado de células, de moléculas funcionando harmoniosamente através da fisiologia, buscando o equilíbrio, a homeostase nos processos de saúde, que era mais do que a doença, uma simples patologia dos órgãos, mas que existia algo mais profundo naquilo que nós podemos considerar a essência do ser humano. se nós ainda hoje vamos adentrar as academias, as faculdades, as universidades, nos matriculamos num curso de medicina ou num curso de psicologia, não se fala da alma, não se estuda o espírito, ainda nos ensinam tão somente o corpo como um engendrado mecanismo, uma máquina, cujo funcionamento é resultante da associação, da interação das moléculas e a gente então permanece restrito a esta visão materialista, reducionista, cartesiana do ser humano, da vida. Então, quando nós vamos falar de cura e de autocura, se nós ficarmos com esta visão puramente materialista, nós não vamos lograr realmente compreender a nossa realidade e o porquê de nós ainda sermos criaturas doentes. Então, o espiritismo, ele veio de certa forma abrir essas portas, essas janelas do mundo espiritual e revelar para o ocidente numa linguagem racional, facilmente compreensível a realidade do espírito imortal. Foi preciso que os sepulcros se abrissem, que a morte fosse desmascarada e que essa grande ilusão alimentada pela ciência materialista do mundo pudesse ser derrubada pelos pressupostos espiritualistas, particularmente mais recentemente através do espiritismo, porque não podemos desconsiderar a preciosa contribuição que as doutrinas espiritualistas mais antigas, milenares, da China, da Índia e mesmo da Grécia através dos nossos filósofos pré-socráticos, já traziam para nós a ideia da alma, a ideia de que existia algo em nós além da matéria. O próprio Samuel Hanema, criador da homeopatia, de certa forma, vislumbrou essa realidade resgatando a teoria vitalista do ser para descrever os processos de saúde e enfermidade não segundo parâmetros puramente fisiológicos, anatômicos, celulares ou físicos, mas mostrando que existiam elementos mais sutis que hoje nós compreendemos como níveis de energia, campos de energia que eram responsáveis pelos mecanismos de saúde e de adoecimento em todos nós. E também reconhecia avançando além mesmo da própria medicina a existência de um ser espiritual e do próprio Deus reconhecendo que a saúde tão somente era um instrumento para que este ser esta alma pudesse aqui na vida desempenhar os altos fins a que estava destinado porque cada um de nós aqui nasce com determinada missão com determinado propósito de vida e cabe a nós durante o nosso percurso aqui na terra descobrir o porquê estamos aqui. Mas antes de descobrir o porquê estamos aqui é necessário descobrirmos quem somos e eu tenho certeza que a grande maioria se não todos que aqui estão presentes justamente por estarem buscando o espiritismo e os conhecimentos que ele traz trazem a intuição e alguns a convicção já o conhecimento embasado desta realidade espiritual que caracteriza cada um de nós mas para a ciência isso ainda não existe. se nós vamos nos consultórios médicos buscando saúde a maioria dos médicos ou não acredita nesta realidade ou se acredita não sabe como aplicá-la na prática nas suas terapêuticas porque não lhes foi ensinado sobre essa realidade muito menos como fazer intervenções para que o espírito que existe em cada um de nós a alma que habita cada um desses corpos possa ser igualmente tratada para que a saúde seja plena e integral então eles estão restritos limitados pelos seus paradigmas e cabe a nós que estamos agora conhecendo essas realidades aqueles que se afeiçoam a ciência que possam criar campos de pesquisa de perquisição para avançar neste terreno para que os próximos milênios sejam profícuos e mais cheios de esperança para que possamos atingir curas mais profundas das nossas enfermidades dos nossos sofrimentos então como que a doutrina espírita vem em socorro neste aspecto primeiramente mostrando que o nosso pensamento as nossas emoções os nossos sentimentos não são um puro efeito das reações químicas cerebrais nós não somos a resultante de neurotransmissores agindo nas células nervosas ou secretados por essas e atuando sobre a fisiologia do corpo ainda que esta realidade seja verdadeira e demonstrável do ponto de vista laboratorial demonstrável do ponto de vista prático clínico como hoje é descrito por exemplo na neuropsico endócrino imunologia essas interações dessas moléculas afetando a partir daquilo que nós sentimos daquilo que nós pensamos as funções fisiológicas e criando distúrbios tanto funcionais quanto patológicos através daquilo que hoje se denomina psicossomática as doenças que nascem do psiquismo e hoje alguns na medicina já se debruçam sobre esse campo do estudo dessas inter-relações entre o pensar o sentir a emoção e os distúrbios as doenças físicas propriamente ditas mas alguns ainda não avançam sobre as reais causas ou a origem essencial do pensamento do sentimento da emoção porque se tem ainda tão somente esses aspectos essas interações moleculares então o espiritismo nos revela que o espírito imortal quando se reencarna ou seja quando existe uma alma ligada ao corpo físico essa alma se liga através de corpos sutis corpos de energia que nós no espiritismo denominamos genericamente de perispírito ou envoltório do espírito o envoltório da alma mas que as doutrinas as tradições espiritualistas antigas já haviam descrito como os corpos vamos dizer do espírito então nós temos várias descrições desde o corpo etérico ou duplo etérico passando pelo corpo astral ou aquele corpo espiritual ou perispírito propriamente dito na doutrina espírita indo para o corpo mental que foi descrito por André Luiz e aí nós temos o corpo mental inferior e superior e assim vai o corpo búdico e assim por diante então nós vamos percebendo que esses corpos ou esses campos de energia vão se sutilizando nas suas expressões mas ainda não são o espírito eles são a manifestação do espírito na sua ligação com a matéria na alma que está encarnada mas o espírito ainda é além disso o espírito é a centelha divina aquilo que participa da própria essência de Deus que tem as qualidades divinas em si mesmo em germe e que vão sendo desenvolvidas ao longo do percurso da sua evolução espiritual através das diversas reencarnações em diversos mundos de diversas naturezas e condições para que as experiências possam proporcionar a ele o aprendizado e também o desenvolvimento dessas potencialidades que permanecem ainda latentes como uma semente que desabrocha para um dia virar árvore e dar os seus frutos então as doenças e consequentemente a saúde estão intimamente atreladas ou vinculadas ao funcionamento desses corpos sutis desses envoltórios da alma e o espiritismo veio nos revelar isso através das reuniões mediúnicas das reuniões de materializações físicas da mediunidade de evidência em que os médios eram capazes de enxergar esses corpos que muitas das vezes nós tínhamos o diagnóstico de doenças através de médios que viam os distúrbios dos corpos espirituais e viam a correlação do distúrbio patológico no corpo físico descrevendo sem mesmo uma anamnese sem um exame físico ou sem aparelhos de diagnóstico modernos as patologias muitas vezes desconhecidas ao próprio doente então esses fenômenos foram de uma forma prática experimental ordinária revelando para nós que existia precedendo a manifestação física da doença um distúrbio nos campos sutis da alma ou disfunções perespirituais agora isso ainda não explica o porquê da doença muito bem nós já descobrimos agora que nós somos mais do que matéria que existe uma alma que de trás dessa alma existe um espírito envolto por esses corpos sutis que esses corpos sutis apresentam distonias disfunções problemas em órgãos correspondentes que são vistos por médiums porque ainda não existem aparelhos que possam nos revelar esses distúrbios que possam nos mostrar esses corpos sutis e por isso a medicina não acredita neles porque a medicina precisa de provas de aparelhos de demonstrações de experimentos e aí nós nos perguntamos mas o que causa esses distúrbios no perispírito qual que é a fonte qual que é a origem desses distúrbios porque a pramedicina são distúrbios bioquímicos são infecções por vírus bactérias fungos protozoários são alterações genômicas que fazem alterações de sínteses proteicas levando esses distúrbios mas agora nós já descobrimos que antes disso se manifestar no físico já havia um distúrbio no perispírito mas o que levou o perispírito a ter esse distúrbio qual é a causa e aí nós vamos descobrir que a causa está no pensar no sentir nas emoções e aí nós começamos a entender porque que a psicossomática porque que a psiconeuro imunologia endocrino imunologia já estava percebendo esses efeitos né dos pensamentos das emoções sobre o corpo físico agora começa a ficar inteligível para nós porque o pensamento meus caros companheiros não é uma nuvenzinha que está ali nos gibis para se escrever uma frase e falar alguém pensou alguma coisa não é uma nuvem etérica não é uma coisa de imaginação simples o pensamento é uma força viva da natureza tão concreta tão real quanto essa luz que nós estamos enxergando aqui embora nós não possamos pegar a luz embora nós não possamos com os nossos olhos físicos ver exatamente qual é a natureza intrínseca dessa luz a física já nos escreveu que são pacotes de energia chamados de fótons quantos de energia assim como ela também escreveu que o nosso corpo material não é tão material quanto a gente achava vocês sabiam que 99,999999% do nosso corpo é espaço vazio mas vocês vão perguntar mas por que ele é tão pesado por que ele é tão concreto palpável porque as forças interativas das partículas atômicas elas criam essa sensação para nós mas o átomo ele é feito de 99,9999% de espaço vazio e o restante são as partículas compreendem isso nós somos um campo de energia e um campo de vazio de vácuo mas nesse campo tem uma energia tremenda a física está começando a descrever a energia do vácuo e ela é uma energia praticamente infinita e está presente em tudo inclusive em cada célula em cada átomo do nosso corpo físico eu estou dizendo agora existe ainda a contraparte perespiritual vocês já imaginaram quantos campos de energia poderosíssimos interagindo em nós e o pensamento é uma dessas forças é uma dessas irradiações é uma das manifestações dessa energia por isso que a gente chama de energia pensante assim como existe a energia eletromagnética existem os raios X ultravioleta infravermelho raios gamas existem os raios que nascem do pensamento e esses raios são poderosíssimos tão poderosos que toda a criação do universo começou no pensamento divino vocês imaginem então agora Deus com o seu poder infinito irradiando o seu pensamento a partir desse pensamento ele plasma nas suas ideias ele cria no campo das ideias aquilo que vai se manifestar um dia através da ação do seu amor da ação realizadora do seu amor para se transformar em matéria em energia como nós conhecemos hoje e nascendo dessa fonte criadora ele cria os espíritos que também são princípios inteligentes capazes de irradiar esse pensamento mas o pensamento ele vem sempre atrelado há sentimentos há emoções é aquilo que qualifica o pensamento porque ele tem um elemento de construção da ideia mas tem um outro elemento que está atrelado a ele que é dos sentimentos que ele dá as propriedades específicas então o nosso pensamento ele é uma força poderosa criativa que irradia de nós ininterruptamente porque nem quando nós estamos dormindo nós deixamos de pensar então os nossos pensamentos eles plasmam eles criam em torno de nós um campo é a nossa psicosfera e esse pensamento então ele afeta o funcionamento de cada átomo espiritual de cada átomo do perispírito começando dos corpos mais sutis lá do corpo búdico e vindo para o corpo mental para o corpo astral para o duplo etérico até chegar na intimidade da matéria que retrata então este pensamento através do funcionamento de cada célula compreendem isso? alguns experimentos mais rudimentares mas nem por isso menos extraordinários como o do Masaru Emoto em que ele fez com que pessoas projetassem através de palavras a força do seu pensamento das suas emoções sobre a água e por que ele fez isso? porque nós somos constituídos por 70% de água ele queria então fazer uma correlação demonstrando para nós que aquilo que nós pensamos e sentimos afeta diretamente o ambiente a estrutura do nosso corpo físico que é feita primordialmente de água e ele fotografou essa água então as diversas emoções de raiva de medo de mágoa mas também de amor de gratidão de generosidade de preces todas elas foram fotografadas e são completamente distintas as boas emoções os bons sentimentos criam estruturas harmônicas belas equilibradas dessa água e os maus sentimentos as más emoções distorcem a estrutura da água agora vocês imaginam se a matéria que é o campo mais difícil de ser afetado pela energia que demora mais tempo para reagir e para exteriorizar as alterações das energias mais sutis já é capaz de registrar tão rapidamente e tão nitidamente a ação do pensamento e da emoção vocês vão te convir comigo quão poderosa é essa irradiação quão forte ela é agora vocês imaginam o que que não sofrem os corpos mais sutis sob o impacto daquilo que pensamos e sentimos quão rapidamente eles exteriorizam e refletem reagem as mínimas mudanças do nosso campo mental da qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos é de dar medo é de assustar porque porque a grande maioria de nós ainda não educou os seus pensamentos ainda não educou as suas emoções nós somos extremamente reativos ainda temos sentimentos muito negativos como a mágoa como a tristeza como a raiva o ódio o ressentimento a inveja o ciúme a lista parece interminável nós somos PHD nesses sentimentos nessas emoções mas ainda muito incipientes na generosidade na paciência na tolerância no perdão no amor na gratidão não é mesmo? então nós estamos bombardeando vocês imaginam um bombardeio daqueles mais intensos e implacáveis todos os dias quase que 24 horas até dormindo que a gente tem até pesadelo não é isso mesmo? nós estamos bombardeando os nossos corpos sutis e o nosso corpo físico com aquilo que pensamos e sentimos como que vocês acham que fica o estado desses corpos? como vocês imaginam que fica o estado da matéria sutil e da matéria densa sendo bombardeado por nós mesmos e aí a gente fica assim morrendo de medo do vírus que está lá fora como se ele fosse a causa da nossa doença da bactéria do protozoar do fungo a gente olha para eles quase que com raiva porque você está aqui no mundo fica longe de mim eu vou lavar minhas mãos passar álcool usar máscara ficar longe dos outros porque você não pode nem chegar perto de mim mas eu posso acabar comigo com os meus pensamentos e aí a gente esquece que são esses mesmos sentimentos e pensamentos que a medicina já está estudando isso que vão desestruturar o funcionamento do nosso sistema imunológico lembra? neuro, psico, endócrino e imunologia descarregando os hormônios do estresse alterando o equilíbrio hormonal dos neurotransmissores o funcionamento do sistema nervoso autônomo a produção de células de anticorpos aí a gente não entende porque que de repente a gente fica com predisposição para adoecer fica fragilizado e vai lá no médico e fala assim nossa, eu não paro de gripar eu não paro de ter infecção de garganta de ter sinusite nossa, eu já tive três pneumonias eu não sei por que doutor aí o doutor vai lá e prescreve o antibiótico você sai satisfeito porque agora vai acabar com aquela bactéria aquela bactéria que não devia estar de jeito nenhum no seu, não é mesmo? daqui a pouco vem outro e vem outro porque você está atraindo no seu campo energético os elementos que são afins porque a bactéria o vírus também tem vibração também tem campo energético você sabia disso? assim como existem e já foi descrito isso por André Luiz as lavas astrais já ouviram falar nelas? é lá no mundo espiritual também tem bactéria tem vírus então vocês vão convir que antes do vírus físico entrar dentro da nossa célula já entrou lá no nosso corpo espiritual a larva astralina criada através da nossa predisposição através dos nossos pensamentos dos nossos sentimentos das nossas emoções desequilibradas aí a gente não entende porque que a mágoa nos adoece porque que a raiva o destempero a intolerância nos adoece então é no relacionamento com o outro e na nossa invigilância de querer sempre culpar o semelhante pelo nosso problema porque nunca somos nós é o outro que nos faz sentir assim não é mesmo? não é assim que acontece? você me fez raiva você me magoou você me chateou você é isso você é aquilo então o tempo inteiro nós estamos responsabilizando o nosso semelhante por aquilo que nós sentimos que curioso não é? é tão conveniente isso não é? porque aí eu não tenho responsabilidade nenhuma o problema é do outro se o outro não fosse tão ruim eu não estava tão mal porque nós somos criaturas reativas nós ainda não temos o autoconhecimento o autodomínio a autoeducação a autoiluminação nós ainda não aprendemos a vibrar no amor nós vivemos vibrando no egoísmo o egoísmo diz o seguinte eu e você e nós estamos separados não só por esse espaço aqui ó mas nós estamos separados aqui e aqui então é o meu interesse seu interesse é outro não me importa é o meu direito o seu não estou nem aí você não pisando no meu carro meu filho você pode fazer o que você quiser você não mexendo comigo você não interferindo nas minhas coisas o problema é seu vai viver sua vida para lá o que você faz não me importa não é assim que a gente pensa nós vivemos desconectados uns dos outros isso é a maior loucura que existe na face da terra porque nós estamos todos conectados eu vou dizer uma coisa para vocês entenderem a ciência hoje a física quântica descobre que os átomos quando eles estão enlaçados as partículas atomos usados e você separa pode colocar eles na distância que você quiser se você quiser colocar eles lá em sírios em outra constelação você pode colocar se você mexer com ele aqui o outro responde imediatamente ora vamos pensar se com os átomos é assim vocês acham que é diferente conosco de que nós somos feitos na matéria se na matéria que é tão densa a reação já é assim é uma velocidade maior que da luz para responder agora e nos planos sutis e nos corpos sutis e no pensamento que também é energia é partícula quando nós pensamos em alguém ele já sente imediatamente quando nós sentimos alguma coisa em relação a alguém ele já sente imediatamente e aquilo já volta para nós mesmo que nós não saibamos disso todos nós estamos absolutamente interligados todos nós não é só o meu filho minha filha minha esposa minha família consanguínea meus amigos quem eu gosto todos todos os seres do universo tudo no universo está conectado é só a ilusão criada pelo egoísmo que fecha a gente o nosso mundinho dos nossos interesses pessoais é por isso que o espiritismo fala o espírito de verdade os maiores inimigos a maior causa de sofrimento a raiz de todos os males está no egoísmo e no orgulho vocês estão entendendo agora? fisicamente cientificamente porque ciência e espiritualidade são uma coisa só é só na loucura humana que se separou é só na ignorância e na presunção e prepotência humana que se separam essas coisas porque elas são o que são independente da nossa opinião da nossa crença limitante as coisas são o que são Deus criou dessa forma mesmo que a gente não concorde que a gente não goste que a gente não queira que seja assim é como é e quanto mais a gente demorar para compreender isso para sentir isso e para entrar em harmonia com isso porque essas são as leis divinas mas nós vamos sofrer por mais tempo nós vamos ficar doente por mais tempo em desequilíbrio por mais tempo revoltado por mais tempo achando que o problema é o outro por mais tempo e as doenças vão se renovando em nós porque a doença física é só o retrato é só o reflexo de todo esse processo bem diante de tudo isso é quase uma verdade que nos deixa atônitos porque coloca nos diante de nós mesmos o nosso problema agora não é descobrir qual antibiótico que mata qual bactéria ou mata qual vírus é isso ou qual que é a cirurgia melhor porque esses são elementos reparadores transitórios são elementos de auxílio por um tempo porque por melhor que seja o recurso da medicina se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas pensando da mesma forma cometendo os mesmos equívocos é uma questão de tempo só o tempo da natureza manifestar o desequilíbrio que nós criamos então falar em autocura é falar primeiro em autoconhecimento nós estamos agora conhecendo uma verdade mas agora é preciso trazer a luz dessa verdade projetada sobre nós mesmos agora nós temos que pegar esse farol que acendeu aqui e jogar sobre as nossas consciências e vamos indagar da nossa consciência o que eu penso qual é a natureza dos meus pensamentos qual é a natureza das minhas reações como eu reajo diante das circunstâncias da vida porque eu sinto ainda tanta raiva porque eu sinto ainda ódio porque eu fico magoado porque eu fico chateado porque não há problema em sentir porque isso faz ainda parte da natureza humana Jesus quando esteve aqui sentiu tristeza ele chorou demonstrando que na natureza na experiência humana existem as emoções as emoções não são ruins o problema é quando a gente transforma tristeza em melancolia em depressão em suicídio o problema é quando a gente transforma raiva em cólera em violência contra o outro e contra mim em vingança e em sentimento compreende? porque a gente passa a cultivar aquela emoção em vez dela só ser sentida naquele momento e a gente tomar consciência dela e não reagir e não segurar não prendê-la em nós a gente faz o contrário a gente agarra nela coloca uma cola daquelas de super bonde de última geração e não desgruda mais da gente aquilo fica impregnando cada célula nossa porque esse pensamento essa emoção ela se espalha em cada célula vocês estão entendendo isso? todas são afetadas e dependendo da natureza da emoção ela vai ter um tropismo de ficar mais em determinado local aí uma hora surge uma doença no intestino outra hora é no coração outra hora é no pulmão porque também existe um tropismo de acordo com a natureza daquela energia e a natureza do órgão da vibração do campo daquele órgão porque existe uma ciência por detrás disso que nós ainda vamos nos aprofundar mais um dia então quando a gente buscar cura nós temos que começar a entender que cura nós queremos buscar nós queremos é o comprimido a química e vamos nos satisfazer eu tomei aqui meu antidepressivo agora estou alegrinho está tudo bem agora eu tomei aqui meu beijo jazepínico eu já consigo dormir porque eu não conseguia antes ficava preocupado ansioso com pesadelo eu estava angustiado agora não agora eu cedei meus neurônios aqui e tal beleza apago não é isso? aí a alma sai do corpo e continua angustiada e bombardeando e cada vez seu cérebro funciona pior e cada vez o remédio funciona menos e você vai precisar de um remédio mais forte doses mais fortes você não sabe por quê que estranho esse remédio funcionava tão bem agora não funciona mais? será por quê? você continua destruindo o seu corpo você continua bombardeando as suas células tão delicadas e não sabe por quê? que o remédio agora não funciona tão bem? então a gente tem que começar a entender essas coisas existem recursos mais sutis agora para se tratar nós temos recursos energéticos como a homeopatia antroposofia acupuntura medicina tradicional chinesa o passe espíritas terapias energéticas não é isso? cromoterapia etc 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 que a ciência fala assim não tem comprovação científica a ciência a ciência nem sabe que existe espírito nem sabe que existe alma e está aí arrotando arrogância falando que não tem comprovação científica ela vê todos os dias falindo seus tratamentos as pessoas ficando mais doentes e tem arrogância de falar não tem comprovação científica porque eu não vejo no meu ultrassom no meu tomógrafo na minha ressonância magnética nem nas análises laboratoriais que eu realizo eu não estou enxergando a alma não estou enxergando energia nenhuma eu não enxergo energia nenhuma nesses medicamentos homeopáticos nesses medicamentos dinamizados não existe é assim que ela trata é assim que as pessoas sem raciocinar sem pensar sem refletir aceitam as maiores bobagens como verdades científicas que não refletem não olham para si mesmas não estão entendendo o que está acontecendo consigo mesmas porque não tem que ninguém ensinar para nós basta olharmos para nós o que está acontecendo comigo o que está me levando a adoecer se eu tivesse autoconhecimento eu não precisaria de nenhum mestre me dizendo o que devo fazer eu seria mestre de mim mesmo eu teria minha auto maestria e somente nessa auto maestria nesse autoconhecimento é possível a autocura não é esse o tema a autocura então sem autoconhecimento sem saber o que somos porque estamos aqui como funcionamos como esses pensamentos essas emoções nos afetam em vez de ficar olhando para o outro para o vizinho olharmos para nós em vez de acharmos que o problema é nosso esposo nosso filho nosso cachorro vamos olhar para nós porque eu reajo assim quando o cachorro late porque eu sou tão irritado porque eu fico gritando porque eu esbravejo porque eu reclamo tanto porque eu sou tão suscetível me magoo tão fácil porque por detrás da mágoa da suscetibilidade tem o orgulho da gente achar que tem privilégios que a gente é melhor do que o outro que a gente tem sempre razão tem gente que adora ter razão quer ter razão em tudo quer saber mais que todo mundo e destrói corações é incapaz de falar assim eu sinto muito a minha atitude não foi adequada eu fui presunçoso eu achei que tinha que ser do meu jeito eu fui autoritário porque eu ainda sou imperfeito eu sinto muito mas agora eu sabendo que eu agi dessa forma eu vou me esforçar para não agir assim de novo mas se eu agir assim de novo porque ainda não conquistei plenamente o meu autoconhecimento o meu autocontrole a minha autoeducação eu vou continuar me empenhando aí você espera que o outro também conscientemente te compreenda né porque vai fazer bem para ele você te compreender e desenvolver também tolerância diante dos seus erros porque nós vamos ter que aprender a tolerar os erros dos outros porque quanto mais você se conhece mais indulgente você se torna com o outro mais você começa a perceber quantas dificuldades você tem quantas imperfeições ainda estão no seu ser quanto trabalho ainda precisa ser realizado eu vou ler aqui para finalizar porque o nosso tempo já está acabando né eu vou ler uma mensagenzinha que está no livro Fonte Viva que diz assim aceita a correção a terra sob pressão do arado rasga-se e dilacera-se no entanto a breve tempo de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos a árvore em regime de poda perde vastas reservas de seiva desnutrindo-se e afetando-se todavia em semanas rápidas cobre-se de nova robustez habilitando-se a beleza e a fartura a água humilde abandona o aconchego da fonte sofre os impositivos do movimento alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar qual ocorre na esfera simples da natureza acontece no reino complexo da alma a corrigenda é sempre rude desagradável amargorosa mas naqueles que lhe aceitam a luz resulta sempre em frutos abençoados de experiência conhecimento compreensão e justiça a terra a árvore e a água suportam através de constrangimento mas o homem campeão da inteligência no planeta é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração o problema da felicidade pessoal por isso mesmo nunca será resolvido pela fuga do processo reparador exterioriza a correção celeste em todos os ângulos da terra raros raros contudo lhe aceitam a benção porque semelhante dádiva na maior parte das vezes não chega envolvida em arminho e quando levada aos lábios não se assemelha a saboroso confeito surge revestida de acúlios ou misturada de fel a guisa de remédio curativo e salutar não percas portanto a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento a dor e o obstáculo o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar então muitas das vezes para espíritos ainda adormecidos refratários recalcitrantes nos comportamentos viciosos e equivocados a doença constitui ainda o lenitivo abençoado do despertamento dessas almas e muitas das vezes nós não lograremos a cura do corpo físico a fim de que a alma desperte a consciência para as verdades e morredoras do espírito que Jesus nos abençoe a trajetória porque o corpo entende a ser uru dentro ional em ao